De volta com o TVC agora e neste quadro TVC na Rua. Gente, não tem jeito. A Mari pediu no início, a gente vem pedindo sempre. Cuidado, não ateem fogo em terrenos baldios, porque as condições do clima estão graves, é a baixa umidade do ar. Isso aí afeta diretamente a saúde respiratória. Pois bem, veja as imagens aí. Atearam fogo, sim. Dessa vez o TVC na Rua, dessa terça-feira, é um descaso com os moradores do Vila Alegre, Rua Evaristo de Almeida, com a Rua Manuel Ferreira da Rocha. Pode deixar na tela, vou ver, gente. Que tristeza. A pessoa que nos mandou, falou, não quero me identificar, porque eu moro aí na região, aí tenho medo de sofrer alguma represália. Você vê, né? Além da pessoa ter que denunciar, tem medo, porque pode sofrer alguma represália. Gente, não temos previsão de chuva, baixa umidade relativa do ar, está seco, e olha só o que o cidadão vai lá e faz. Joga fogo para limpar o terreno. Se for pego em flagrante, é multa e vai responder na justiça. É crime. Crime ambiental. Então, pense duas vezes. Já imaginou essa fumaça? Está difícil de respirar por conta do clima cego. Ainda mais com essa fumaça. Então, gente, por favor, conscientização. E se você vê uma pessoa que está tendo fogo, você pode denunciar, tá? Você pode mandar essas fotos lá para a Secretaria do Meio Ambiente, e falar assim, olha, inclusive, eu vi com uma pessoa jogando fogo lá, porque essa pessoa será identificada e responsabilizada. Agora, eu te peço, para você que tem esse costume, essa cultura, não dá, gente. Não dá mais. Está insuportável lá fora com o clima seco. Então, por favor, peço a sua contribuição, principalmente com os seus vizinhos.